Abertura 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 Tô Zé Diga Olha é o seguinte Se a gente perder aqui três partidas Vai ter que contar a história de Portugal toda Tá bem Já foi com a internet desligada Ok Já estamos aí Um desafiozinho Antes Que era essa História completa de Portugal Mas vamos lá Ainda não sei Qual é que vai ser o resultado disto Mas se tiver que contar a história de Portugal Então Obviamente Contarei Vamos para onde? Qualquer sítio Abertura Abertura Já agora minha gente Estou a jogar aqui com o Twitcher Jones Um Ney Deixo o link da Twitch tem ali na descrição Os Enfantar ... ... ... ... ... ... Opa! Positiva ID no objetivo da bounta! Vamos fazer isso aqui! O inimigo caindo no A.O. O inimigo caindo! Eles estão me pegando! O inimigo caindo no A.O. Eles estão me pegando! Os inimigos caindo no A.O. Eu já fui uma equipa! O inimigo ativo! O inimigo está ativo! O inimigo está ativo! O inimigo está ativo! O inimigo está ativo! Relecione! O inimigo a ativa! Vou ligar a pesquisa! Ok! Tem gente lá embaixo Marquei o sitio deles Eles estão para ali Estão ali dentro Vou dar um down Estou péssimo Deitei um ali dentro Estou péssimo aqui Não tem bala Nem eu Estou na rua Não tem bala Estou em bala Estou em bala Vamos lá, vamos lá. Li-UAV em frente. Dropa o dinheiro, dropa. Vou comprar um ataque aqui. Ok. Enfimente-UAV ativo. Está aqui na barraca. Estão os dois aqui. Atirei coleta 1. Enfimente-se na área. Togobob, enviá-lo! Tem três caras aqui. Tem três caras. Olha aí um. Está terceiro. Tem seis caras até o mar. Tem quatro caras. Metei um aqui. Está comigo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?